E aí galera, Alexandre Leps aqui e ontem chegou o novo festival aqui em Celiana e Astera, meus amigos. É isso mesmo, chegou o festival susto animado. Vocês podem ver aqui a área de encontro está toda personalizada para o clima de Halloween, fantasmas, vampiros e tudo mais, ok? Aqui você pode ver os fantasmas, aqui onde tem a refeição também, está tudo cheio de fumaça para todo lado. Essas luzes verdes, está bem legal mesmo, gostei bastante da ambientação aqui da área de encontro. E nesse vídeo eu vou estar passando para vocês todos os eventos exclusivos e recompensas exclusivas desse festival. E depois desse vídeo, volto aqui no canal que vai ter um outro vídeo descrevendo todos, não somente os eventos exclusivos, todos os eventos que estão disponíveis e todas as recompensas, como de costume a gente faz aqui no canal, beleza? Dito isso, eu deixo as minhas redes sociais e também os meus outros canais aí na descrição, não deixe de conferir, se inscrever lá também, dar um apoio, muito provavelmente vai ter conteúdo que vocês curtem por lá também, não deixe de seguir na roxinha, que a gente está sempre fazendo lives lá. Dito isso, então vamos lá conferir as principais novidades do festival susto animado. Vamos começar pelas informações básicas, durante o festival as instalações vão estar oferecendo vendas diárias diferenciadas, ok? Preços melhores, então aproveite para comprar e reabastecer os seus estoques de munições e tudo mais. As missões de evento exclusivas do festival susto animado, a gente vai falar daqui a pouquinho, tem alguns desafios novos, missões e tudo mais. Vão te dar bilhetes, camadas de armadura e você vai fazer o login diário para ganhar dois vales da sorte e vai ganhar o bilhete susto animado também, toda vez que você fizer um login diário nesse período de festival. O festival vai durar 20 dias, normalmente dura 15 dias, dessa vez vai durar 20 dias. Normalmente fora dos períodos de festival, as caçadas limitadas elas são de uma semana, toda quinta-feira renova. Durante o período de festival, todos os dias ela renova, então complete para você estar ganhando as premiações, os bonecos de neve, bilhetes de susto animado e alguns dias também vai estar premiando com o serperiano, que é importante para você fazer as gemas lá na velhinha. No login diário você vai ganhar o bilhete susto animado e também fazendo as limitadas, porém existe o bilhete susto animado VIP. Esse aqui você ganha ajudando caçadores de nível baixo, rank alto e rank baixo, ou você ganha também nos prêmios especiais em missões e expedições do rank mestre. Então ele vem meio que aleatório lá, como um prêmio especial. Se você estiver utilizando a nova armadura do evento, que é a Demon Lorde, com a skill que ela ativa, você vai ter um bônus, uma chance a mais de ganhar esse bilhete susto animado VIP. Se você estiver com pressa aqui, peça a armadura e vá caçar com ela aqui, os bilhetes VIP vão vir muito mais fácil do que caçando com armaduras normais, ok? O vaporizador, meus amigos, aproveitem. Ele dá prêmios especiais, itens que normalmente ele não dá fora do período de festival. E outra coisa, ele é mais barato durante o período de festival. O premia é muito mais fácil do que fora do período de festival. O Observatório Liniano também tem um novo pedido de pesquisa. Dê uma conversada lá com o pesquisador Liniano. Decoração também do seu quarto. Vai ter novidades aí sendo entregues pelo pessoal da pesquisa ali, onde fica as caçadas limitadas, ok? Isso é o inicial. Vamos começar aqui pelo centro de recursos. Para já explicar rapidinho para quem... Tem muita gente nova, né? Mas normalmente você vem aqui no centro de recursos, tem as caçadas limitadas e ela vai estar renovando todo dia. Tá vendo que ela vai expirar em 9 horas. Aqui você vai ganhar o bilhete susto animado para fazer a armadura Demon Lorde, beleza? E todo dia vai estar se renovando. Não deixe de fazer e conferir. Vai ter dias que vai estar dando o Serperiano Celestial, que é importante pra caramba. Aqui em concluir entregas, você vem em pendente. Quando você pegar os bilhetes de susto animado VIP, você pode pegar aqui também as novidades para colocar lá no seu quarto, ok? Então tem a casa do susto animado, moda macabra 1, 2 e 3 para você colocar lá na personalização do seu quarto. Um evento principal que chegou junto com o festival susto animado foi onde o inverno repousa. É a Verrucana Arctemperage. Eu postei um vídeo aí fazendo ela solo. Se você não viu, dê uma olhada. A batalha foi bem legal. E você vai pegar aqui o material para poder fazer tanto a armadura em camadas dela, como a armadura gama, que está bem interessante também. Depois eu posso fazer um vídeo à parte, mostrando só a armadura dela, fazendo um review do set. O evento da Verrucana Arctemperage permite ainda que você faça as armaduras de camada Palácio da Guilda+, que está bem da hora. E também a armadura Guilda Ofício em camadas, ok? Essas duas armaduras aí você vai fazer usando o bilhete de Verrucana. Outro evento que veio nesse festival é o Adeus ao Zinogre. O Zinogre foi o monstro mais caçado em Iceborne, então como comemoração a isso, eles trouxeram esse evento Adeus Zinogre, onde você vai estar ganhando bastante carvão para utilizar. Aí no vaporizador ele dropa carvão e você carva também o carvão, então jogando na parede você pega carvão naqueles itens que dropa no chão, né? Aqueles Shine Drops e também você vai ganhar o bilhete de Zinogre para estar fazendo várias camadas de armadura. Armaduras em camada o Mecânico Alpha+, que está bem legal, e também a Beta+, você vai pegar também a armadura em camadas Fonte Pérola, essa antes tinha apenas a armadura, agora veio também a em camadas. Vai precisar do bilhete de Zinogre e também o bilhete Fonte Pérola que você pega no outro evento que é Apanhadores de Pérolas. Vai ter também a camada de armadura Orelha Serperiana, que você vai pegar aí o bilhete Serperiano naquele outro evento, Frigidez Floral, mais o bilhete de Zinogre que você pega aqui nesse evento para fazer essa armadura de camadas. Vai ter também a camada de armadura do Leon+, utilizando o bilhete de Zinogre, mais as moedas de Extintivo Stars que você pega fazendo o evento Resident Evil, o retorno de arma biológica. Ok? Então esse evento aqui, fiquem atentos, está bem legal esse evento do Zinogre, além de você ganhar uma coroa grande do Zinogre, já que ele é bem grandão mesmo. Esse evento maluquíssimo, musculosa, monumental, ele vai te dar o bilhete Sarado+, para você fazer a armadura em camadas Corpo Sarado+, Gama, ok? É coisa de japonês, é aquela armadura bombada, bodybuilder, peladão, tanto para o personagem masculino quanto feminino. Já tinha um evento assim, né? Só que esse aqui é um pouco diferente, ok? Tinha uma maluquice musculosa, agora veio o outro que traz aí o Rajang Furioso, né? No caso, dois Rajangs Furiosos na arena. Bem bacana, eu fiz esse evento ontem também, depois a gente pode fazer uma live para jogar junto ele, é bem legal. Outro evento que veio junto do festival é o Gêmeos Kadashi. O Gêmeos Kadashi é bem bacana, ele vai te dar apenas ali uma armadura em camadas, para você utilizar, que vem um Kadashi assim no pescoço, ficou bem bacana, um cachecol do Kadashi, que você vai estar enfrentando um Viper Tobi Kadashi, que é coroa de ouro, e um Tobi Kadashi que é coroa mini, bem pequenininho na arena, e você vai estar recebendo o bilhete de E-Sharp para fazer essa armadura em camadas aí do Kadashi, ok? O evento Lágrimas da Morte, ele vai te premiar aí com a Bandana Preta, que você vai levar até o Ferreiro para fazer a armadura em camadas E-Sharp de Caveira, que é um cachecol de caveira bacana aí para ser usado, dependendo da armadura que você combinar, fica bem da hora, ok? Esse evento, pelo que eu pude notar também, ele está dando bastante gemas grandes de espiriveio aí, utilizadas para aumentos de armadura e também para aumentos de arma, tá? Assim como lascas de gemas de espiriveio, utilizadas para arma de raridade menor. Outro evento que não está disponível nesse momento que eu estou gravando o vídeo, mas vai chegar no dia 23 de outubro, é o evento do Tigrex Bruto na arena, ok? O Tigrex Bruto foi o monstro menos caçado em Iceborne, e a Capcom vai trazer esse evento aí para aumentar o número de caçadas dele, e vai estar premiando com tickets para fazer armaduras em camadas. A gente não sabe exatamente qual armadura em camada ainda, vamos aguardar o evento chegar, mas é bom que vocês já fiquem cientes disso. Aqui no Ferreiro, a armadura Demon Lorde, que você vai utilizar para ganhar mais facilmente aí os bilhetes susto animado VIP, ok? E ela está com umas skills interessantes, cada peça dela, né? Então, essa primeira peça aqui do capacete dá 3 níveis de bloqueio, engaste nível 4, peitoral resistência flagelo completo, 2 engaste nível 2, o braço, bracelete, artesanato nível 3 e o engaste nível 4, pode ser usado em algumas builds aí de repente, né? 3 níveis de artesanato já é bacana, mais munição e elemento completo, e 2 engaste nível 2, e bloqueio ofensivo aí, ó, para builds de lança, charge blade, por exemplo, já nível 3 e mais o engaste nível 4, tá? As que eu mais gostei foi essa de artesanato, essa de bloqueio ofensivo, essa de bloqueio mais ou menos, mas essas duas peças aqui, eu acho que elas até podem ser encaixadas em algumas builds, ok? E aqui também não esqueçam de forjar o equipamento do Amigato, tá? Então ele tem esse conjunto fantasma alfa, que você faz utilizando o bilhete susto animado, e tem também o conjunto Frank alfa, que também utiliza os mesmos bilhetes, ok? Para deixar seu gato aí bem no clima do festival de Halloween. A gente tem também um novo cartão da guilda desse festival, que é o Noite da Lua Sangrenta, que tá bem da hora, ok? Ele registra que você participou do festival susto animado, bem legal mesmo, já aproveitem para personalizar o cartão da guilda de vocês. Bom, meus amigos, dessa forma eu encerro o vídeo, eu acho que isso é o principal, se eu esqueci algum detalhe, deixem aí nos comentários para complementar esse vídeo, o pessoal que está assistindo, não deixe de conferir os comentários, porque às vezes pode passar uma coisa ou outra batida, e o pessoal complementa aí, beleza? Não esquece de avaliar esse vídeo também, com like ou dislike, segue lá na roxinha para dar aquela moral, beleza? Se puder compartilhar esse vídeo contra os Hunters, eu vou agradecer demais. Se você quiser apoiar o canal, dê um confere aí no botãozinho também de ser membro, tá? Tem várias opções possíveis aí, para quem quiser apoiar essa criação de conteúdo que está rolando por aqui. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos, forte abraço, valeu e fui! Tchau!